Boa noite, meus amados! Que saudade, apesar de, segundo, a gente ter estado ao vivo, mas eu já estava com saudade de vocês. Hoje eu tenho uma convidada para lá, de especial, nós vamos falar sobre mulher empreendedora. Já, já eu apresento a nossa convidada para vocês. E até já! A minha convidada de hoje, empreendedora, jovem, belíssima, é a Grace Heller, que é proprietária da Monami Multimarcas há dois anos. A loja que está sempre vestindo a entisicada. Lembra que a gente vai para lá, escolhe os looks, faz uma bagunça. Ela tem uma equipe maravilhosa. A Grace é casada há 20 anos com o Valmir. Ela é mãe de dois filhos do Renan, de 16 anos, e do Ronald, de 19. E ela tem aí uma vasta experiência de vida, até porque um deles também tem autismo. Então, a mamãe azul também vai falar sobre isso. A gente vai conversar sobre tudo um pouquinho. Grace, muito obrigada, meu amor, por ter aceitado o convite para estar aqui com a entisicada. É um prazer te receber. Imagina! Eu que agradeço, né? Para mim foi uma surpresa, uma surpresa grata e de muita felicidade. Para mim é um prazer poder representar muitas mulheres que hoje precisam estar representadas aí no nosso Brasil. E a Grace me emocionou no último aniversário, né? Aniversário de dois anos da loja, falando de que tudo que você sonhar é possível e é verdade, né? Que todo mundo é capaz. A Grace soltou umas palavras ali e realmente me emocionei. E ela tocou num assunto muito sério, porque às vezes a gente acaba desacreditando das coisas e deixa de acreditar em nós mesmos. E a Grace é um exemplo, né, de que tudo pode dar certo. Não foi sempre essa empresária de sucesso que é hoje. A loja dela é maravilhosa, ela tem uma equipe belíssima. Inclusive, ela incentiva outras mulheres e a própria equipe dela, que ela trata muito bem e que diz que também vai chegar onde quiser, né? Conta aí para a gente como é que começou tudo isso. Assim, Jane, eu vim de uma cidade pequena, Rio do Sul, do interior. Então, eu sempre trabalhei na roça. Tenho muito orgulho de dizer que os meus pais e eu fomos formados com trabalho na lavoura. Então, eu trabalhei até os meus 15 anos na roça. E depois eu vim para balneário para estudar, terminar o meu terceiro ano e tentar a vida aqui. Então, eu não tenho faculdade. Eu só estudei até o segundo grau completo. E tudo que eu aprendi foi com a vida, com os tropeços e eu cresci. Eu sempre tive o sonho de ser empreendedora, de sempre trabalhar e ter as coisas por mim, não depender de ninguém, de sempre ter o meu próprio dinheiro. Então, quando eu cheguei em balneário, foi onde eu conheci a Janice, que é a minha tia e é a proprietária que eu comprei a loja. A loja tem 28 anos, sendo 26 anos da minha tia, porque é uma empresa familiar e há dois anos está comigo. Então, eu comecei trabalhando nessa loja com 16 anos de idade, aprendendo a dobrar roupa, arrumar balcões, cuidar do estoque. Foi assim que eu comecei. E atendendo a Júlia, pequenininha. Então, foi ali que eu aprendi, que eu expertei o meu desejo pela confecção. Até porque, quando eu era criança, eu nunca podia ter uma roupa nova. Então, a gente era de uma família muito humilde e quem dava as roupas para a gente era a minha tia, que trazia roupas com defeito da loja, presentes de Natal com roupas novas. Então, imagina para mim a felicidade que é hoje, eu poder vestir o que eu quiser. Sendo que eu, quando era criança, eu não tinha isso. Então, eu sou muito grata, muito grata a tudo que eu tenho, a tudo que eu conquistei. Mas eu quero mais, eu quero crescer. Quero crescer mais. Fazer a tua equipe crescer junto. Fazer com que a minha equipe cresça comigo. Porque ao longo da minha jornada, eu conheci pessoas que me ajudaram, que me ensinaram, que me incentivaram. E quem está comigo e está do meu lado, eu quero que cresça junto. Porque ninguém é feliz sozinho. A gente é feliz com todos que estão ao nosso redor, que cresçam junto. Então, eu vou crescer, a minha equipe vai crescer comigo. E assim eu desejo e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E todos ao meu redor, né? A minha família, os meus amigos, as minhas clientes. Então, é uma equipe. A gente tem que ter união. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum. E já é sucesso, né? Porque a Monami veio com tudo. Já vinha de uma história da tua tia Janice também, que eu já fui cliente a vida inteira desde que comecei com a loja. E agora com você e a equipe, a equipe continuou, né? E você que fazia parte da equipe e, buh, chegou no topo. Para mim, foi um passo bem grande, bem assustador, assim, no começo. Quando a tia veio as primeiras vezes falando sobre eu tocar loja. Então, eu já vinha de um pequeno comércio, de uma sociedade com a minha irmã. Então, eu já era sacoleira. Então, sofri bastante aí, indo para São Paulo. Sofri, mas aprendi muito. Por isso que eu valorizo muito esse trabalho. E, então, foi um passo muito grande. Eu saí de uma sociedade, de uma loja pequena, com a minha irmã, para uma loja que é a Monami Multimarcas hoje. Que trabalha com várias marcas. E com outro potencial. Então, foi um pouco assustador. No começo, eu resisti. E eu tive as pessoas boas do meu lado. que são as funcionárias antigas, que falaram Grace, eu confio em ti, eu te conheço. Lá de baixo, tu vai conseguir. Então, eu me joguei, literalmente. E, sem saber nada desse mundo tão grande. Porque, apesar de eu vir da confecção, mas era São Paulo, era bem mais tranquilo trabalhar com marcas, com outro público feminino, masculino, calçados. Então, é uma vasta... Da roça para a moda. Da roça para a moda. Então, eu aprendi tudo na batalha. Aprendi com os minhas clientes, visualizando o que elas querem, o que elas gostam, buscando essa aproximação com o cliente. Na loja, a gente tem um lema, né? Que nós não temos clientes, nós temos amigos. E a Jane é uma prova disso, né, Jane? É dessa forma que a gente se sente mesmo. A gente se sente muito feliz lá, de estar lá com vocês. Inclusive, eu participei da comemoração do aniversário da Monami. Estava maravilhoso, uns docinhos maravilhosos. E daí, a gente comete o pecado. Ainda bem que lá tem para todos os tamanhos, né? Tem, tem. A gente trabalha... Plusais. É isso, é inclusão. Para todos os tamanhos, a gente busca o conforto. E para a mulher se sentir mais bonita, para o homem se sentir mais bonito, isso faz bem para a autoestima, né? Então, a gente trabalha até o tamanho dos pulsais. E as modelos da loja que fazem as fotos são as nossas clientes. Não são modelo de capa magrinha, né? São pessoas normais. Somos nós. É eu, as meninas da loja, a Jane. Tem todo mundo lá. Tem as nossas clientes plus. Os meninos também. Os nossos modelos são os nossos clientes. São pessoas normais, como eu, como a Jane, como vocês aí de casa. Então, nada melhor que vocês serem os nossos modelos. E isso valoriza, né? Valoriza o cliente. O cliente se sente importante, abraçado também, né? Se sente fazendo parte de uma sociedade que, às vezes, exclui. É verdade. Então, a gente tem uma cliente que é cadeirante. E eu convidei ela para fazer fotos. Eu quero que... Eu chamei ela. Ela ficou muito feliz. Ficou muito agradecida. E é isso. A Paola também, que vai falar. A Paola, empoderada. Chega lá. Ela tem um astral, assim, que... Empoderada. É uma pessoa que... O que a gente busca? Mostrar para as mulheres que todo mundo é bonito. Cada um com a sua beleza. Uma loira, uma morena, uma mais magrinha, outra com um pouco mais de busto, um pouco mais de bumbum, uma cinturinha violão. Cada uma é bonita na sua essência. Então, é isso. E a gente tem que se amar do jeito que a gente é. E aceitar. Aceitar do jeito que a gente é e amar. Foi Deus que nos fez. O nosso corpo faz parte da nossa trajetória de vida. Se eu tenho rugas... Hoje eu estou de maquiagem, né? Mas eu tenho rugas, da roça, do sol. E eu tenho muito orgulho, porque foi lá que eu aprendi a respeitar ao próximo, a tratar todos iguais. Então, a gente tem que ter orgulho da nossa história. E provar para você mesmo que a gente é capaz de tudo, né? A gente chega onde a gente quiser. Onde que eu ia imaginar que eu estava aqui contigo hoje, Jânia? Hoje, verdade. Um convite agora, tarde, inesperado. Loucura. Sim. Vim lá da roça. Mas é que essa coisa de valorizar e de trazer as histórias de outras mulheres para cá é uma coisa que eu faço e gosto de fazer e quero fazer muito mais. Sim. A gente... Eu estou sempre postando as coisas da loja, porque eu acho que é uma forma da gente se ajudar também. Eu acho que as mulheres precisam disso. Eu sempre falo que a mulher precisa ser mais unida. A mulher precisa ser mais cúmplice, mais parceira. E dar força uma para as outras. Eu te trouxe aqui porque você está sendo um exemplo e muita gente que vai estar em casa vai dizer, bom, eu também posso. Sim. Quantas mulheres estão vindo da roça agora para uma cidade maior e tentar buscar os seus sonhos? Quantas mulheres você acha que poderão ser inspiradas por você nesse momento? E me diz uma coisa, o desafio de ser esposa e mãe. Como é que você está conseguindo conciliar? Até porque você é muito dedicada à tua loja, ao teu trabalho. Isso a gente presencia sempre. A gente te encontra sempre lá. Sim. Foram etapas, Jane. Eu fui subindo etapas. Agora os meus filhos já são adolescentes e eu consigo já estar cuidando um pouco mais de mim. Antes era mais a família. Agora eu entendi que para que eu seja feliz, eu tenho que ser a prioridade. Então hoje eu sou a prioridade para que toda a minha família esteja bem e eu também tenho que estar bem. Então a gente faz as tripos coração, né? Quem fala assim. Ele tem que dar... E mais o meu marido hoje me apoia bastante. Ele entende? Sim, ele entende. Até porque ele tem também o ramo dele, né? Tem, trabalha em restaurante, tem comércio. Então ele passa muito tempo também no trabalho. Então, mas sempre ele está presente. Ele é bem parceiro. Eu posso agradecer muito ele. Esses dois anos me ajudou muito. E ele que iniciou esse sonho também, né? Porque inicialmente, né? Para eu comprar essa sociedade, ele fez parte. Ele me ajudou também. E é 20 anos de casamento. Então tem que ter parceria. Tem que ter alguém que está junto contigo. Que seja e cúmplice. É, até porque a gente é mais feliz. E o casamento se torna mais feliz quando a gente está realizada. Os dois. Os dois tem que estar realizados. Eu também acho. Eu falo muito sobre isso. Sobre relacionamento. E se um dos dois estiverem infelizes, infelizmente, isso vai refletir no casamento. Vai refletir na união do casal. E aí acaba estragando tudo. E qual que é o grau de autismo do teu filho? Até porque você faz parte da AMA também, né? Faço parte da diretoria da AMA Litoral de Balneário. Já há uns 10 anos. Meu filho tem 16. Ele entrou com 3 anos. E eu faço da parte da diretoria faz uns 10 anos. Que eu venho aí nessa luta aí, né? Pelos nossos anjos azuis. O Renan hoje é um grau leve. Mas quando era menor ele era mais agressivo. Começou a falar com 4 anos de idade. Eu tive o Renan com 20 anos de idade. Eu era uma menina, né? O meu primeiro filho nasceu com 18. O Renan veio com 20 anos. Então, mais um desafio. Aprender. Nunca tinha ouvido falar em autismo. Lá na roça, isso não existia. Então, o que é o autismo? Aí fui para a psicóloga. Então, aprendi. O Renan me ensinou. O autismo me ensinou o que era o autismo. Eu vivi na pele. E agradeço. Porque se eu sou quem eu sou hoje, é por causa do Renan. Eu aprendi a respeitar as pessoas. A respeitar a diferença. A partir do Renan, é que me abriu os olhos para o mundo. Então, para mim foi um presente. Eu ganhei um presente. A vida me deu um presente. E eu sou muito grata. E te fez uma pessoa melhor. Melhor. Muito melhor. Muito melhor. O autismo... Só quem vive vai entender o que eu estou falando, né? Então, não é a gente que ensina nada para eles. A gente aprende com eles. Porque eles são verdadeiros. Se eles gostam, eles gostam. Eles não usam meias palavras. Eles são diretos e firmes. E isso assusta a gente. É, assusta. A gente vai continuar falando sobre isso e sobre outras situações da tua vida. Mas já, já. Porque antes que o Vlad me bata aqui, a gente vai para um intervalo. Olha. Deixe suas emoções tomar em conta de você. Chegou em Camboriúi, região. True Love Sex Shopping. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. A gente está aqui com a Grace, né? Empresária de sucesso maravilhosa. Contando tudo sobre a vida e mostrando para as mulheres que a gente é capaz de tudo. falando sobre o filho dela, né? Sobre o autismo. E você estava explicando da tua vivência e do presente que você ganhou. Mas eu ainda acho, Grace, eu acho, não tenho certeza, que quando a gente fala de inclusão, e agora você vai entender o que eu estou dizendo, as pessoas se preocupam muito com o portador de alguma... com a pessoa que tem alguma necessidade especial. só que a gente tem que avançar muito e dar uma assistência ao cuidador. Sim. Porque eu acho que a rede esquece da pessoa que precisa do cuidador, da cuidadora, né? Que é quem está ali o tempo inteiro para não adoecer também, para dar conta do recado, não é verdade? É, eu fui... Essa rede de apoio não existe. Então, eu, graças a Deus, sempre tive, porque eu fui em busca. Eu nunca fui de... Esperar as coisas. De reclamar ou esperar que acontecesse ou que viesse até em mim. Eu fui de atras, eu briguei, fui em prefeitura, fui em rádio. Então, eu tenho orgulho de dizer que muitos aí, a gente conseguiu, eu e outras mães que a gente juntou, foi ali, ó, gritando, brigando, pelos nossos filhos. E isso depois que ele já tinha saído da rede municipal, né? Porque na época ele estudava na municipal. Porque eu não tenho que pensar só no Renan e os outros que vão vir após ele. Que podem ser meus netos, que podem ser meus sobrinhos ou que eu nem conheço. Então, a gente também não pode também se vitimizar tanto e tem que fazer a nossa parte. Também tem que fazer a nossa parte em casa. Quando o professor pede, quando o psicólogo pede, a gente deve seguir em casa. Também não deve jogar a responsabilidade toda no profissional. Mas, sim, ele tem direito de ter esse atendimento de um bom profissional e pra ajudar também as mães que também são humildes e também não tem o entendimento que eu tinha. Eu, graças a Deus, consegui ter esse apoio porque foi bem na época da fundação da AMA Litoral. Então, o Renan faz parte da abertura, esteve junto desde os primeiros pacientes da AMA de Balneário. Ele esteve presente, né? E eles são muito dedicados, né? Muito, muito, assim. E trabalho voluntário, eu também faço parte. Então, é muito legal a gente... Quem ganha é a gente. Até porque a gente acaba dividindo uma experiência com outras mãezinhas que ainda não sabem, que ainda assusta, né? A Maria Fernanda, minha sobrinha, tem o Lorenzo e eu sei que ela sofre muito. Foi mãe muito jovem também. Também. igual você e não está sendo fácil. Não é, não. Não está sendo fácil. Assim, até porque ele está demorando, ele não está evoluindo. Então, é bem complicado. A gente já trouxe isso. Agora, você imagina, sendo mulher, ter que dar conta de ser essa mulher empoderada, super... uma empresária de sucesso, ter que dar conta de levar o sonho adiante, ser uma boa esposa, né? Porque às vezes a gente está cansada, mas a gente precisa fazer a nossa parte também em casa, como mulher. A gente não pode deixar de ser mulher, né? Você é só a empresária. Você vai ter que ser a empresária, a dona de casa, a esposa, a mãe, a amiga, né? E a orientadora, na maioria das vezes também. Exatamente. Às vezes a gente acha que é... Eu várias vezes pensei assim que fosse uma carga, sabe? Eu não vou dar conta. e eu dava a volta por cima. Eu sempre orava. Eu acho que a gente tem que tirar uma noite assim e ficar um pouquinho, falar com a gente mesma. No outro dia passa. A gente volta com todo aquele gás que tudo vai dar certo. Jane, é que nem você falou. Eu tinha tudo para não dar certo ou dar errado, né? Eu vim do interior com 16 anos, vim para a cidade grande. Meus pais se separaram naquela época porque ele não... meu pai não se acostumou aqui. E ele dizia que a gente ia se tudo dar errado, né? Cidade grande, medo com drogas, enfim. E hoje eu e meus irmãos... Estudar para quê? Não tinha essa mentalidade de estudar ir para burro? Isso. Porque as pessoas... Tinha que trabalhar na roça. É. Você quer ser alguém, vai trabalhar. Porque era perda de dinheiro. Ele achava assim, em vez de eu estar estudando, eu poderia estar trabalhando que o dinheiro ia retornar, né? Então... E eu sempre... Eu não vou ser isso. Eu quero... Eu nunca... O estudo, eu vou dizer que eu não gostava muito assim, mas eu sempre gostei de trabalhar e eu aprendi a trabalhar bastante. Então, nada... Quando eu começava num trabalho, até por causa dos meus filhos, Jane, autista, tu sabe que a gente não... Eu não conseguia manter. Porque é tratamento, é... E ninguém entende, né? E ninguém entende. Então, ficava três, quatro meses, mas eu nunca desistia. Então, eu sempre ia... Não, vou tentar. Eu nunca desistia. Eu sempre estava tentando até achar também o meu foco e o que me fazia feliz. Até eu achar... Hoje você se considera uma mulher completa. Feliz, realizada, completa, com muitos desafios, com muitos, não é fácil. Até porque a gente está sempre em busca de algo mais, né? Sempre. É coisa do ser humano. O ser humano nunca está totalmente satisfeito porque ele sempre quer. Eu acho que isso motiva também. E se acabou o sonho. Se acabou, acabou. Tu vai viver com o quê? Que motivação que tem para viver, né? Que tu tem para continuar. Então, por isso que eu digo, eu sempre quero mais. Mas eu sou grata pelo que eu tenho. Eu quero mais, não só em dinheiro, vamos dizer assim. Eu quero poder proporcionar viagens para os meus funcionários. Eu quero que eles deem uma vida melhor para a família deles. Porque se eu crescer, todo mundo que está ao meu redor vai crescer. Que comigo lá é assim. A gente vai crescer tudo junto. Elas vivem esse sonho com você. Toda a equipe, o Cris, as meninas, eles. E é isso, eu acho que é isso. E da minha história, até tem dois que, o Cris e a Ari, são recentes. Então, às vezes, a gente conta um pouquinho da minha história. Ah, mas se ela conseguir, eu também consigo. Então, não é desculpa. Eu vim com 16 anos. Com 20, eu tinha dois filhos, sendo um especial. Eu nunca parei de trabalhar, Jane. Nunca. Nem que fosse seis meses, oito meses, eu trabalhei a vida inteira. Por isso que o 20 mesmo demais, às vezes, irrita, né? Sim. Deixava na escola, sete horas da manhã, eles passavam o dia todo. Eu trabalhava, pegava na escola, limpava a casa, fazia janta para o marido, que vinha cansado do trabalho. De manhã, saia para trabalhar. Nada foi fácil. Não, não foi. E até quando eu entrei na loja, também foi um desafio. Porque era uma empresa familiar, com a minha tia lá. Com o jeito dela, as coisas dela. Com o jeito dela. anos, aí entra eu, a novinha, dona da loja, os clientes se assustam também por não conhecer. Então, eu tive que lutar, mostrar quem eu era, estar todo dia ali, para que eles me conhecessem, contar a minha história também, me dar a chance de mostrar que eu também sou legal, né? Eu também sou capaz. Também sou capaz, me dar uma chance. E também trouxe um pouquinho da mudança, porque eu também tenho, sou diferente, né? Então, da antiga proprietária da minha tia. Então, eu trouxe um pouquinho do meu estilo. E as pessoas, né? Os meus clientes, eu fui fazendo os meus clientes, mantive os que tinha, mas fui trazendo os meus para mim também, as pessoas que gostam de mim, que se identificam comigo também, né? E com a loja, né? Com o teu jeito. Com a loja, com o estilo, e priorizo muito o bairro. Quais são as marcas hoje? Conta aí. Porque você tem uma loja, né? Uma loja belíssima, que atende todos os públicos, num bairro, né? E como é que é isso? Quais são as marcas? Então, a gente trabalha no feminino. Porque não são mercadorias num preço tão baixo, né? Sim, são de qualidade. Compatíveis com as marcas que você tem lá. E o que eu penso? Também eu priorizo exclusividade. Porque as minhas clientes são clientes fixas, e moram no bairro. Então, não quero que elas andem todas iguais, porque elas merecem ser únicas, né? Todas nós somos únicas, então a gente merece também esse cuidado com a gente. Então, eu trabalho no feminino com a Flor de Lis, que é uma marca bem conhecida, né? Vem crescendo bastante no nosso estado. A Jimmy também, que é um nome bem forte aí no mercado. Então, tem um público mais pra noite, pras meninas novinhas, a Onça Preta. A Onça Preta maravilhosa, que vem com os vestidos poderosos. E no jeans, que o jeans é o clássico que nunca sai de moda e vai ficar sempre, é a Visual Jeans, que é de Rio do Sul, que é do nosso estado também. Também eu procuro manter as marcas no nosso estado. Marcas no nosso estado. Então, uma é de Criciúma, a elegância e plus size, que é de Joinville. Então, dá prioridade pro nosso estado. E você facilita, né? Consegue fazer ali o carnezinho, o crediar, com as condições que elas podem estar lindas, bem vestidas, com uma roupa de uma marca boa e com condição de pagar, né? De se manter. Com qualidade, tem que ter qualidade. Então, hoje, a gente já conseguiu um parcelamento em até dez vezes, meninas, no cartão de crédito sem juros. Então, onde que dá isso? Só loja de imóveis, né? Linda, poderosa. Sim, que hoje em dia, né? A facilidade do cartão todo mundo tem. A gente tem o crediário próprio também, mas as clientes já estão preferindo o cartão pela facilidade, né? O Pix, né? Que é uma maravilha que veio aí, né? E os meninos também, hein? A gente tem a Salo que é muito bem conceituada, com o Victo também, que são duas marcas que o pessoal gosta. Então, homens e mulheres se quiserem ficar belíssimos. O casal, né? O casal, tem que ser o casal, né? E quem não casou, vai lá pra loja. Sim, a gente já arruma um casamento. Que ela já arruma um casamento, isso é verdade. Eu não arrumei ainda porque eu não quero. Tô fugindo. E lá, assim, sempre tem aquele café gostoso, né? Jane, a conversa. Então, a gente lá também é um pouquinho psicóloga. Então, não é só o atendimento. Eu sempre falo pras meninas, não é o fazer a venda, né? Eu falei assim, é tratar bem o cliente. A venda, ela é uma consequência do bom atendimento. Do bom atendimento da pessoa se sentir bem. Muitas vezes, né? Como a gente vive num bairro, a gente acaba conhecendo o pai, a mãe, a filha, o primo. Então, é familiar. A Jane, a irmã dela, compra lá, dá. Então, a família... Família toda. Acaba comprando. Então, assim, a gente é bastante psicóloga e a gente conversa bastante. Então, essa proximidade gera uma confiança. E é isso que eu busco lá na loja. Então, assim, eu posso te dizer que a gente ajudou bastante famílias. Valorizar as pessoas da cidade também, né? Isso eu senti até enquanto eu estava na campanha. A torcida de vocês por mim. Sim. O carinho, a ajuda que vocês me deram. Infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência. Mas eu me senti muito abraçada. Até porque, assim, o meu dinheiro eu gosto de deixar na minha cidade também. Exatamente. É isso. A gente tem que cuidar dos nossos. Da nossa cidade. A gente não precisa levar o dinheiro para fora dali. Valorizar. Eu fiz da loja os docinhos. Foi com o rapaz que vende doce ali na rua. Docinho lindo, né, Jane? Maravilhoso. O bolo foi da padaria do bairro. A decoração de uma moça ali do bairro. Então, assim, eu utilizei tudo dali. Ah, mas é mais caro? Às vezes, alguma coisa? Eu falei, não importa. Eles gastam dinheiro na minha loja. E eu vou comprar com eles também. E esse cabelo e essa maquiagem também, encontra também. E ele também. É lá do salão da Dai. Minha cliente também. Então, é isso. A Dai arrasa nas tranças, né? A Dai arrasa. A Dai é a Duane na make aí, ó. Quem quiser ficar linda, né? É isso aí. Então, eu acho que, assim, quando as pessoas aprenderem isso, um ajuda o outro ali, não tem... Todo mundo cresce. Todo mundo cresce. O bairro cresce. Tudo cresce. E eu adoro o Camboriú, as pessoas trabalhadoras, honestas. Pensa num povo bom, gente. Eu moro em Balneário e eu vou trabalhar em Camboriú. Então, assim... O Vlad já tá brigando comigo. A mulher quase não gosta de falar, né? É, viu? Como é rapidinho. Tá vendo? Eu quero agora que você se despeça e deixe um recado pra quem tá em casa, as mulheres que estão aí com um sonho no coração. Com certeza. Meninas, mulheres, né? Mães, donas de casa, eu quero agradecer primeiramente a presença de eu poder estar aqui. E quero dizer, assim, que todo mundo é capaz. Gente, eu vim de uma família muito humilde, porém trabalhadora e honesta. Veio de... O padrão da família brasileira, né? Muito pobre, bastante filho, né? E foi assim que eu comecei. Mas eu trabalhei sempre muito, com muita honestidade. Eu sou muito grata, porque se eu cheguei aqui foi graças a vocês, mulheres, né? E as minhas clientes. E eu sou muito grata. E eu quero dizer, assim, que nós podemos, sim, vamos nos urnis, vamos elogiar a outra mulher, vamos ter orgulho da gente. Não vamos invejar umas às outras. Que junto a gente vai crescer. Só tenho a agradecer, agradecer um beijão lá para as meninas que estão lá torcendo por mim. E é por nós. Pode torcer, porque é nós que vamos crescer. Gente, foi maravilhoso ter a minha amiga Grace aqui. Foi muito rápido. Viu como é leve? Eu vou te trazer outras vezes aqui. Eu ainda quero trazer com a equipe toda para deixar todo mundo falar um pouquinho para vocês conhecerem. Aí vai precisar de duas horas. Gente, mas é muito divertido. Gente, muito obrigada. Eu trouxe a Grace aqui justamente para você entender, mulher, que você é capaz de tudo. De realizar todo e qualquer sonho que o seu coraçãozinho tenha. Um grande beijo da Intisicada.